Boa tarde galera, já estamos aqui na segunda fase do trabalho com o Rao, com a ovelha, todo com material reutilizável, só o que não é reutilizável aqui, é essas telhas, que eu comprei nova, mas o resto tudo é material reciclado, esses postos aqui eram das colunas que eu tirei, vou colocar os postos, tudo madeira já usada, aí é que eu vou fazer a barraca deles aqui, a casinha deles, vou mostrar a vocês ali como está ficando, olha galera, é tudo de taba reciclável, bastante espaço, é aqui galera, eu posso dividir dois ou três aqui, aqui dentro que tem muito espaço aqui ó, vai ficar ótimo mesmo, Tchau, tchau! Tchau! . . Amém. A vontade galera que tem pra você fazer Material reciclável Porque o custo é mais baixo Não fica bem feitinho Que nem é pra fazer Fazer o original né Mas o custo é bem em contra Pra você fazer tudo reciclável Em média aqui eu vou gastar o que? Aqui é uns Entre os arames, essas coisas Você vai gastar aqui uns Seiscentos reais Se eu fosse Que eu já tinha madeira né No caso Se eu fosse fazer tudo aqui de madeira Nova As coisas sem ser reciclável Era em torno de cinco mil reais Pra fazer um trabalhinho desse É isso aí E aí depois eu mostro A fase final pra vocês Como é que vai ficar Valeu Bom galera A segunda fase já Já tá quase Terminando aqui Passar pro acabamento Pra passar pra Terceira fase aqui Pra mostrar pra vocês Aqui É que eu tenho sempre falado pra você galera Eu acho que eu gosto de trabalhar com material reciclável Uma que é bem em contra Você encontra em quase todos os lugares E sai bem em contra Pro bolso E você Sabendo não fica muito Ruim demais não Muito mal feito não Você caprichando Fica até mais ou menos Aí galera Aqui já mostrando a você Como é que ficou Valeu Show de bola galera Que é isso aí Que é isso aí Obrigado.